Quando você disse nunca mais Saia da minha vida E aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou Dias depois me procurou Uma voz suave, quase que formal E disse que não era bem assim Não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Teu silêncio preso da minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu Ai eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvir tua voz Desse desconhecido O amor Essa voz que chega devagar Pra perto do bar Pra enlouquecer Dizendo pra pular De olhos fechados Essa voz que chega debochar Do meu pavor Mais alto lá Me vejo ganhar Asas e voar De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Minha amiga, minha namorada Quando é que eu posso te encontrar? Eu sei que eu Ai eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvir tua voz Desse desconhecido O amor Eu sou Eu sou Eu sou